E hoje a nossa entrevista é com o Rodrigo Miranda, fundador do Zayt, rede de lojas autônomas. Olá Rodrigo, tudo bem? Tudo bem Dani, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Conta um pouquinho do Zayt pra gente, quantas lojas hoje, como é que vocês operam esse modelo. Legal, Zayt a gente começou em 2017, então 5 anos atrás, bem antes da gente ver esse assunto, estampando tudo que é revista de varejo, a gente criou essa tese de criar lojas de conveniência que fossem automatizadas pra agilizar o tempo de compra dos clientes e também estar sempre disponível, 24 por 7. A gente abriu a primeira loja lá em Vitória, no Espírito Santo, no final de 2017, de lá pra cá viemos desenvolvendo modelo, tecnologia, entendendo o varejo por trás desse formato, porque não é só tecnologia, é um negócio de varejo. E hoje nós estamos franqueando o modelo, que é uma tese antiga nossa, de criar franquias, temos aí 21 lojas em operação e mais umas 40 em implantação. A nossa expectativa é fechar esse ano aí com cerca de 70, 80 lojas operando da Zayt. Nossa, vocês começaram a operar em 2017, antes da pandemia, né? Muito antes da pandemia. E o que mudou com a pandemia? Impulsionou esse negócio? Eu acho que tem um lado, teve um lado positivo, teve um lado também que criou um desafio a mais, mas que a gente está concordando. O positivo é que as pessoas, durante a pandemia, buscaram esses métodos de compra sem contato, né? E recorreram a loja de condomínio, lojas autônomas na rua, é importante deixar claro, né? A Zayt, a gente faz lojas autônomas na rua, não é loja dentro de espaço confinado. Então, as pessoas abriram mais a cabeça para esse tipo de coisa e acabaram conhecendo mais o modelo. Por outro lado, uma coisa que veio junto com a pandemia também é a questão do delivery. Muitas pessoas aderiram ao delivery e tudo. Então, todo o comércio varejista de vendas presenciais, ele sentiu um pouco isso, né? Como que a gente está endereçando isso? A gente integrou, já tem alguns meses, a gente integrou uma rede de delivery nas nossas lojas para a gente poder fazer delivery ultra-expresso, né? Que ele delivery em menos de 15 minutos na casa dos nossos clientes. Então, o Zayt não é só loja autônoma, Zayt é a conveniência como um todo. O que significa Zayt? Bom, Zayt vem de uma palavra que é o Zayt em alemão, que é Z-E-I-T, né? E que significa tempo. Então, acho que desde o início, quando a gente pensou esse negócio, a nossa ideia sempre foi como levar tempo para as pessoas, né? Como fazer com que as pessoas não perdessem tempo de forma desnecessária, né? Isso está muito ligado ao propósito da empresa. Me fala um pouco desse mercado fora do Brasil e quais as dificuldades que você sentiu no momento de implantar esse negócio no Brasil. É questão da segurança, por exemplo. Como é que imagino, muita gente nunca foi numa loja assim. Então, o que muda, entendeu? Do Brasil e fora do Brasil. É legal, assim, mesmo fora do Brasil, às vezes a gente fala de fora do Brasil como se fosse um modelo já estabelecido. E não é isso que acontece, né? A gente tem algumas dezenas de unidades nos Estados Unidos, eu diria, algumas centenas na China e casos pontuais em outros países, né? Mas são pouquíssimos, assim, as redes e os casos que escalaram disso. Então, isso por um lado é interessante, porque eventualmente a gente está explorando um mercado ainda muito inexplorado. e por outro lado é difícil, porque não tem tantos benchmarks, né? Então, o modelo que eu conheço melhor e que boa parte das pessoas aqui conhece também é o da Amazon Go, né? Que é impulsionado pela Amazon, muito pautado na tecnologia, numa compra sem atrito, modelo fenomenal também. É diferente do nosso, mas a proposta de valor é muito parecida, né? Uma compra rápida, ágil e sempre disponível. Então, a gente não tem informação sobre taxas de incidentes de furto, roubos, etc., fora do Brasil. Mas o que eu posso dizer, o que eu sempre digo em relação à Zite, essa não está no nosso top 5 de preocupações, né? Eu sempre costumo dar o direcionamento de a gente focar nos bons clientes. Lembrando que hoje a gente tem dois clientes, os franqueados da Zite e os shoppers que vão lá na loja fazer as compras. Então, a gente sempre foca nos bons clientes, né? O que a gente percebe que, mesmo no Brasil, com esse preconceito que nós mesmos, às vezes, temos, é que as pessoas má-intencionadas são minoria da minoria. Então, a gente foca em fazer um bom varejo, fazer uma boa proposta de valor para que eles são os bons clientes que vão aproveitar aquilo ali da melhor maneira. E esse é um dos grandes desafios, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Como é que você escala isso com segurança, mas reduzindo o atrito para os clientes realizarem o jornal de compra. Quem é o perfil do cliente do Zite hoje? Bom, a gente tem clientes de todos os tipos, todos os perfis, né? Mas, obviamente, por ter uma questão muito forte da tecnologia, quando a gente olha lá as estatísticas, o público de 20, 40 anos é o que domina bastante, mas de resto é super plural, né? Nós temos públicos, cara, de todas as idades. As crianças adoram ir na Zite, né? Enfim, tem todas as idades, todos os tipos. Para onde você acredita que caminha esse modelo do Brasil? Você acha que tem futuro? Vai ficar? Vai? Eu acho que a conveniência como um todo, eu vou abstrair a questão de ser autônomo ou não, a conveniência como um todo é a bola da vez no varejo aqui no Brasil, né? A gente tem um movimento de conveniência aqui no Brasil ultra ligado aos postos, né? Totalmente ligado aos postos de gasolina, na verdade. E nos últimos meses, nos últimos anos recentes, a gente está vendo todas as redes olhando para a conveniência, para o formato de proximidade, né? Ou seja, no intuito de estar mais perto do cliente. Até por essa questão da concorrência com delivery, etc., a forma das lojas sobreviverem é estando cada vez mais próximas dos seus clientes, né? Dependendo ali do nicho da proposta de valor. Então, o que a gente vê e o que a gente acredita é que a conveniência como um todo, ela vai ser implantada no Brasil nos próximos anos. A gente tem estudo com potencial de dezenas de milhares de lojas de conveniência no Brasil. E tem um fator também é que é intuitivo que nos próximos anos a gente vai ver a entrada de muitos carros elétricos. Isso é interessante, né? Como que a indústria automotiva vai impactar na conveniência no Brasil. Com o aumento eventual de carros elétricos, pode ser que nós vejamos uma necessidade da conveniência do posto se transferir para a rua. Então, esse é um outro fator também que a gente olha e eu estou dando essa volta toda para dizer assim, a conveniência, ela vai inundar o Brasil de todas as formas. Aqui na Zite, a tecnologia é só um meio para viabilizar, para criar nossos diferenciais competitivos, né? Mas eu acho que o grande lance é isso. No mercado de conveniência, sem dúvida, vai explodir nos próximos anos. O seu mix, ele é completo? Na loja? Essa loja tem tudo? A gente trabalha ali com cerca de 500, 600 itens, tá? 500, 600 SKOs por loja. Com foco bastante grande nesses itens, claro, de conveniência, estão bebidas, bomboniers, snacks, etc. A gente está trabalhando agora para expandir bem. Mas a ideia não é ser um supermercado, né? Nossas lojas tem 40, 45 metros, então é ser aquele mix bem assertivo, né? Para o cliente que quer praticidade, quer agilidade, quer velocidade na hora de comprar. Para finalizar, Rodrigo, se alguém quiser franquear, qual é o perfil do franqueador? Legal. Bom, é fundamental que seja uma pessoa empreendedora, no sentido de saber que está entrando num negócio, que está sendo construído. A gente aprende muito no dia a dia com os nossos franqueados, franqueados, então é fundamental isso. É fundamental que seja uma pessoa proativa, no sentido de, cara, fazer as ações, trazer gente para a loja para conhecer. Existe um trabalho educativo muito grande, que tem que ser feito, e o franqueado lá na ponta, ele é peça fundamental. E no fim, tem que amar o varejo, tecnologia, inovação, e de resto a gente constrói juntos. Uma dúvida, não tem ninguém na loja? Funcionário e ninguém? Porque tem muita gente que não foi. Agora, a última pergunta. Como que é? Não tem ninguém na loja? Não tem ninguém. Bom, eventualmente vai ter alguém repondo o produto, mas não é para fazer a venda. O cliente, ele baixa o aplicativo, a gente tem ali o que a gente chama de jornada logada. Ou seja, você tem que fazer um login no nosso aplicativo, cadastrar um método de pagamento, e ele está apto para entrar na loja. Na hora que ele entra, ele escolhe os produtos que ele quer, escaneia ali o código, e na hora que sai da loja, já debita do próprio cartão dele. Mas é fácil, então. É tudo muito simples. Essa é a ideia. Ó, muito obrigada. O podcast de hoje falou com o Rodrigo Miranda, fundador dos Artes. Rodrigo, até a próxima, viu? Obrigada. Obrigado, foi um prazer.